Pacheco, Guilherme, meteu um bico nela, lá pra frente, impediu o ataque adversário. E Yuri Alberto, mandou dali mesmo. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Meteu a bola pra frente. Caiu. Recebeu o Romero. Agora é gol!